Nosso segundo tipo de serviço, foi disso que eu falei essa semana, que é o traslado. Traslado é ótimo para o exterior, que é tipo, você chega no aeroporto e aí tem um brasileiro com uma plaquinha te segurando, porque foi fácil de encontrar um brasileiro no exterior, que eles vão estar todos cadastrados no Ubica. Então, se você coloca lá Paris, que é um receptivo, alguém com a plaquinha te esperando, ou então, de repente, que não tem a plaquinha, mas você encontra com ele, porque você já vai estar conversando com ele no aplicativo. Como é que vai funcionar isso? Você vai no site, coloca a cidade que você gostaria de ter o receptivo, certo? Aí vai ter o vídeo e foto da pessoa se apresentando e ali depois você vai preencher um formulário mostrando o ponto A ou o ponto B diretamente no Google, para ter precisão do endereço de partida e de chegada. E vai ter vários outros campos que serão preenchidos, tipo, quantidade de adulto, quantidade de criança, se você vai precisar de cadeirinha de criança, se vai ter alguma, às vezes você vai levar uma prancha de surf, ou uma caixa, ou um volume maior, que precisa de um carro maior. Isso tudo, todas as informações imprescindíveis para o brasileiro que trabalha de transfer no exterior, que vai te oferecer esse serviço. E ele mesmo vai te falar se ele oferece esse transfer com volumes maiores, às vezes você vai de mudança e vai chegar num navio, não de cruzeiro, né? Um navio cargueiro, enfim, só te mostrando que há todas essas possibilidades. Aí você preenche, você que é viajante, você preenche o formulário que o próprio Ubica vai encaminhar esse formulário para a pessoa que você escolheu para ser o seu anfitrião, para oferecer o serviço de transfer, e ele vai analisar tudo, vai ver o trajeto, se esse trajeto é o viável ou não. E aí, porque ele pode mudar, que às vezes muda alguma coisa. Nem sempre o trajeto, às vezes, vai ser aquele que o Google traçou, porque a diferença do Ubica, você vai estar conversando com a pessoa que está ali, está naquela cidade, ele mora ali, ele vive ali, ele conhece. Então, às vezes, o Google colocou no mapa um trajeto que não é interessante, e ele vai poder oferecer para você, porque ele é um profissional de traslado, e ele é brasileiro, ele vai estar... Aí ele vai montar o orçamento, vai apertar o botão, vai enviar, e você vai receber o e-mail do Ubica, já, se você está querendo realizar a reserva ou não, porque o anfitrião do traslado, ele já cotou e ele já disse que está disponível. Então, é assim que funciona. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem do Edson, que é um grande amigo meu virtual, que adora cruzeiro, e perguntou, Bernardo, será que no meu tempo de folga, eu posso fazer... É que ele ama cruzeiros. Eu posso fazer o traslado, oferecer de Santos para Guarulhos? Sim, claro, por que não? Você pode cadastrar, a pessoa realiza a cotação, você vai lá com a plaquinha, recebe no aeroporto e leva para Santos. Por que não? Qualquer um pode fazer, desde que tenha um veículo, que seja apresentável, e nós também vamos oferecer serviços de mentoria com o escritório de RH para todo mundo estar sempre alinhado no mesmo nível de serviço, entender a filosofia do Ubica, ser parceiro. Às vezes, tem uma pessoa que oferece traslado lá no Tóquio, que tem uma sacada muito boa, igualzinho teve a sacada do Uber, da balinha. Às vezes, o brasileiro que mora em Tóquio e faz trânsito, ele tem uma sacada de, uma simples coisa, de levantar e abrir a porta, certo? Então, tem essas coisas todas que a gente vai compartilhar o conhecimento para você, viajante, ter a melhor experiência, e você, anfitrião, que também é viajante, e por que não você, viajante, também ser anfitrião um ou outro? Então, por isso que eu decidi montar a rede social do Ubica, que fala tanto para o anfitrião quanto para o viajante, e vice-versa, porque cada um pode ser os dois, os dois pode ser cada um, etc. Beleza? Valeu, viajantes, até o próximo vídeo, e não esqueça de inscrever o nosso canal, dá um joinha, a gente está começando. Eu devo ter, o quê? Uns três inscritos hoje. Então, inscreva aí, que eu quero ver você brilhar com a gente nessa empreitada do Ubica. Valeu!